Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, o EA Sports FC 24 saiu, mas a galera já estava com acesso antecipado e tal, e já começou a pipocar um monte de coisa, aquelas coisas mais famosas aí que a gente já conhece do FIFA, porque obviamente não é mais FIFA, mas é o FIFA, né, só que outro nome. E aí a gente tem aí, né, a Eurogamer fez um compilation aqui de algumas das coisas mais loucas aí que o Reddit proporcionou pra gente, de gols inacreditáveis e coisas loucas acontecendo. Eu gostaria de saber se vocês gostariam que eu fizesse disso pra uma série, uma vez por semana, vou fazer um vídeo olhando essas coisas, vou botar aqui e vocês me dizem. Vamos começar então, ó, quando o goleiro do seu oponente tomou o cartão vermelho e você ainda ganha um pênalti, isso acontece, vamos ver o que acontece. Ué? Como assim? Uma toscuinha ainda. O goleiro foi expulso e ficou sem goleiro, e a narração, se vocês repararam, fala que... Ah, o goleiro olhou sem reação, não tem goleiro. Que loucura é essa? Cara, na moral, a narração gringa de futebol não dá pra mim não. Ó, já estou amando o jogo esse ano, vamos ver o que tem nesse lance aqui. Ó, o Darwin Nunes. Beleza, o cara vai tirar a bola, beleza, ah, claro. Galera, tu tá no online, tu tá no online, o que acontece na coisa dessa, o que tu faz? Como, como, me explica, salvar controles de videogame? Porque assim, vai na parede. Como salvar televisões? Porque você pode jogar o controle e você jogar na televisão, que é o braço da televisão. Como, como, que a pessoa consegue manter o controle? Vem, isso aqui. Vamos ver de novo, porque eu acho que tem outro problema aqui. Porque, pelo que eu entendi, quem pega a bola aqui, né, é o Darwin Nunes. Não é isso? Vamos ver. O Darwin, exato. Aí mandou de cobertura. A bola vai. Gol. Quem comemora é o Coman. Porque ele tava mais perto do lance. E os caras vão pra lá como se ele tivesse feito gol. Meu Deus. Meu Deus. Pelo amor de Deus, cara. Vamos ver o próximo. Eu espero que isso não seja nerfado. Muda o jogo. Vamos ver. O cara tá muito bom isso aqui, cara. Na moral. Vamos lá. É, ó. Tá vendo um cruzamento. Tem esses dois caras aqui disputando a bola. Né, vamos ver. Trave. Jogou pra fora. Ok. Escanteio. Que isso? Como é que o Grealish fez esse gol, rapaziada? Pera aí. Esse é o replay. Ah, não foi. Vamos ver então de novo o lance. Ó. Ele tá mirando para cá. Pro meio. Tá fazendo um cruzamento. Joga na área. E vê se alguém faz a cabeça. E olha o que que acontece com a bola. Coé, cara. Cara, isso é inacreditável. E é o teammate team. Imagina isso acontecer com você no online, cara. Eu só fico pensando nisso. Só fico pensando em você aí que tá jogando online. E aconteceu coisa dessas. Eu quero que você comente aqui. As coisas loucas que já aconteceram com você aí. Nesses poucos dias aí de EA Sports FC. Eu ganhei dois. Foram dois gols? Esse gol valeu dois. É isso? Ele tá falando que esse gol valeu dois. Vamos ver. Gol ridículo, claro. Que isso? Tu viu ali? Bota o zoom ali, produção. Tá aqui, ó. FCB contra a Mac. Né? É... Tá um a zero pro FCB. E aí tem esse gol ridículo. E vira dois aqui. É. Tá aí. Pelo amor de Deus. Próximo. Eu tava brincando no kick-off ali do meio de campo, né? Com os amigos. E... E de repente isso aconteceu. Vamos ver. Tá muito bom isso aqui, cara. Muito bom. Galera, continue fazendo esses vídeos aí pra nós reagir. Vamos lá. O cara tava ali, tal, pá. Beleza. Aí uma falta no meio de campo, aleatório. O delete vai bater. Chutou. Simplesmente gol do meio de campo do entretenimento. Né? Aí, ó. Muito bom. Esse aqui fora de jogo. O que é isso aqui? Mais um bug. Vamos ver esse bug. Falou que tem muitos bugs no jogo, realmente, né? Isso aí é histórico. Vamos ver. Beleza. Lançou pro amigo aqui na lateral. Pegou. Deu impedimento. Não. Não, peraí. Quê? Ó. Atenção. O cara... Vamos lá. O cara tá aqui. Certo? Tem quatro jogadores aqui dando condição pra ele. E o Bandeira vai levantar a bandeira. Presta atenção. Levantou a bandeira. Foda-se. Sem pedido. É, galera. Bom demais, tá? Bom demais. Assim, muito triste pra quem gastou dinheiro e tá jogando. Não só isso, mas se você tá no live e você gastou dinheiro pra fazer o time, é pior ainda. Mas, claro, para o entretenimento é engraçado. Não é engraçado na hora que acontece com você. Claro que não. Então, é... Mas é isso aí, né, galera? Enquanto a galera que joga esses jogos continuar despejando milhares de dólares pra EA todo ano, é isso aí que vai continuar acontecendo. Espero que vocês falem pra mim os bugs que vocês pegaram no jogo. De novo, o bug no offline é ruim, é ruim. Mas ok. Agora, se você jogar online, gastar seu dinheiro pra perder um jogo por causa de um bug desses, como que televisões e controles aguentam? Eu não sei. Bom, galera, finalizar pra aqui. Muito obrigado, Tom Castil. Se vocês gostaram, esquece de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.